Olá pessoal, como estão meus amores? Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Então, meu nome é Rita, sou terapeuta holística, uma conhecida como Cigana Rita também, tá bom? Então, pessoal, assim, eu vim trazer hoje uma simpatia para ganhar dinheiro como água e sobre isso nós vamos falar na riqueza também. O que é a riqueza? Tá bom? Então, o que é riqueza para você? É ter muito dinheiro? Sim, é ter muito dinheiro, né? Não se preocupar com nada. Riqueza não trabalha, ser rico não trabalha. Rico trabalha, é a rica, tá? Rico trabalha, tá bom? Rico é uma pessoa simples, vocês podem ver que rico não fique em pedestal. Rico é uma pessoa simples e alegre, tem saúde, prospera em todas as áreas. Isso para mim é ser rico. Rico, rico para mim é aquele que pode ser assim, ah, vou fazer uma viagem amanhã. Já tô indo, peguei as malas, já tô indo. Isso é riqueza, é poder comprar tudo à vista, nada parcelado, nada no débito, no crédito. Isso para mim é ser rico. Rico para mim, riqueza não é ficar no pedestal, não trabalhar sem fazer nada. Isso daí é uma crença do povo, tá? Vamos acabar com essa crença, porque rico trabalha assim. Olha o Silvio Santos, ele trabalhava no programa dele. Uma pessoa alegre, passou muitas, coisas, mas uma pessoa sempre alegre, simples. Isso, para mim, é ser rico. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa simpatia de hoje pode ser feita também numa segunda-feira. Se você estiver precisando muito urgente, pode fazer hoje, pode fazer numa segunda-feira, que segunda-feira é sempre o melhor dia da semana pra fazer... Domingo e segunda sempre são os melhores dias pra fazer rituais para a riqueza ou simpatias para dinheiro, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Escrever na vela. Pode ser uma vela de sete dias só uma vela palito. Eu sempre faço com vela palito. Eu não gosto de falar de sete dias. Escreva o seu nome, sua data de nascimento do pavio para baixo, né? Nome. Tem que ser muito objetivo naquilo que você quer. Aí, eu quero dinheiro. Então, escreva dinheiro. Se for cliente, escreva dinheiro. Se for fortuna, escreva dinheiro. Pode escrever mais de três palavras com uma caneta preta ou caneta azul. Aí, escreva assim, dinheiro, clientes, né? Se você quer que a cliente saia para o seu comércio. Brasil. Cada um tem o seu objetivo, mas tem que ser muito específico. Aí, a gente pega uma linhazinha preta, um fio preto ou uma fita, essa fita mimosa preta e amarra na vela, né? Amarra assim na vela, dá um nozinho aí, dá uns três, tenta dar uns três nozinhos. Vou dar um topezinho, dá um nozinho. Peça para... Também pode ser para ganhar para apostas abençoadas, né? Jogos de loteria. Também pode escrever na vela. Ah, eu quero ter sorte em jogos de loteria. Quero ter dinheiro inesperado. Escrevam que vocês... Mas tem que ser muito esperado. Específico. Agora, nós vamos acender a vela. Ó, pra ela, né? Grudar um pouquinho embaixo aqui. E vamos colocar mel ou melado em volta da vela, fazendo um círculo. Eu vou colocar hoje melado, ó, fazendo um círculo em sentido horário. Se você quer que a sua vida ande pra frente, né, pessoal? Tenta fazer um círculo em volta da vela. Com mel ou melado. Se caso não estiver em casa, faça uma aguinha com açúcar. E deixe bem grossinho, que faz em volta da vela também dá. Também funciona. Tudo é a fé. Tudo é a fé. E pensamento positivo mentalizando, se concentrando, pedindo o que você deseja, o que você quer. Qual o seu objetivo? É um emprego? Então, coloca emprego e escreva na vela. Agora, nós vamos oferecer para o meu querido Exu do Ouro. Exu não é o diabo. Exu, ele abre caminhos, tá? Ele veio pra terra, pra... De onde eu vou trazer a história dele aqui? Salve! Salve, Exu do Ouro! Emunjubá, laruê, Exu! Estou fazendo essa firmeza. Peço a você, aí vocês peçam os seus objetivos, né? Os seus objetivos, ou um objetivo só. E saldo, Exu do Ouro. Já agradeço como se tivesse realizado. Essa simpatia é maravilhosa. Vocês vão ver que depois que fizeram, já vão começar a abrir os caminhos, já vão começar a fluir. Porque Exu, ele abre caminhos, ele destrava caminhos. Ele é maravilhoso, Exu do Ouro. Eu até quero comprar uma imagem dele agora, para ter aqui no meu altar. Exu do Ouro me ajuda muito. Então, salve, Exu do Ouro! E laruê, Exu! Tá bom, pessoal? Essa foi a sócia simpatia de hoje, né? Canal Magia Cigana. Amanhã, de repente eu gravo a de manhã, porque agora é de tarde, eu vou fazer uma outra atividade até a noite, ou quando chegar a noite eu gravo. Mas eu acho que de manhã vai ser os horários agora, para gravar bem cedinho da manhã. Não vou deixar de postar no canal, simpatias novas, simpatias aí que funcionam, testadas, tá bom? Pensamentos, simpatias antigas, novas. E que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Até amanhã. Beijos de luz. Com muita paz, harmonia, luz, caminhos abertos, sucesso, profissional, vitória, positividade, vibração elevada, alegria. Beijo!